E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com uma demo, né, de Tom Clancy's Ghost Hankle, né? Vamos dar continuidade, beleza? Vamos lá. Temos que libertar o Amaru, né, na prisão, onde ele foi sequestrado, né? Vamos entrar aqui, vamos alibertar ele. Ele é o líder dos rebeldes aí, né? Vamos ter que libertar ele lá. Opa! Não, não é pra cá. Vamos descer. Muito louco isso aqui, cara. Vamos embora. Uish. Lembro bastante o Far Cry 4, no que eu joguei também bastante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Que burro, mano. Que burro, mano. Que burro, mano. Nossa. Que burro, mano. 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 Vamos lá. Então, vamos lá. Temos que ser furtivos, né? Tem que apertar aqui, Y, Y para usar arma de mão, né? Para a gente pegar isso furtivamente. Vamos lá. Vê se eu consigo. Vou marcar os caras aqui. Se eu ouvir um latido de cachorro, vai ter um cachorro aqui na frente de casa. Tá fazendo barulho danado. Vocês me perdoem. Marquei quatro caras. Aí também, aí só. Veja um sicário. Ali, no celeiro. É muita gente, cara. Isso foi por pouco. Esperando se te espalhar para me pegar, né? Sai fora da minha visão. Sai fora da minha visão. Vê na nuca. Vê na nuca. Vê na nuca. Estão agachados, cabrones. Vocês estão atacando. Eles sabem que a gente está aqui. Cuidado. Não sabe aonde, né? Vem. Vem que você vai ver. Vem. Esse cara está vindo aqui, meu. Vem. Corre. 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 Se protege, filho. Vamos lá Então, ó, vai da frente, mano Cara, o cão é ruim Eles andam assim, não conseguem acertar Nossa, achei que o cara tava lá Só tem mais um, isso que eu vou pegar de perto Ó Vamos lá, vamos marcar o suprimento Mais outra aqui, ó Aqui é munição, né? Vamos lá O que sobrou dele, né? Vem, vamos tirar você daqui Será que dá pedicóptero? Eu vou pilotar Vamos, vamos Pra onde vão me levar? De volta pros seus amigos Então, se espacatar e fez o acordo com os malditos estrangeiros Piver de imbecil Resolva isso com ele, senhor Da hora, hein, nossa Olha a paisagem O que é isso? O que é isso? O que é isso? Descer devagar, porque a gente vê onde que vai, né? Acho que dá É isso Devagar Tudo bom Ei, achei um estojo de armas aqui Temos novas habilidades Bateria Aqui, olha, dispara, sincronizado extra Pronto Vamos lá, vamos entregar o Amaru Está ferido? O Santa Blanca não é o mais gentil dos anfitriões Aqueles aúcas Os demônios me interrogaram Vamos dizer Que suas palavras amorosas me fizeram vomitar Mas os métodos não eram Não eram Seus nomes eram Yuri e Polito? Sim Yuri e Polito Esses merdas torturaram Rick e Sandoval enquanto o sonho o interrogava Quero muito eles Nós só vimos sicários comuns quando libertamos Amaru Mas faz pelo menos três dias que eu não vejo Yuri e Polito Talvez quatro Não sei onde estão agora Precisamos de informações Vamos procurar em cada vila e acampamento até achar alguma coisa Alguém deve saber de algo Reúnam documentos, hackeem computadores, interroguem internet de justiça, falem com civis O que for preciso A gente vai virar cada pedra Atenção, o dossiê da Bowman sobre Yuri e Polito está chegando É isso aí galera, valeu por estar comigo aí, preso nesse segundo vídeo E até a próxima, valeu